Salve, salve, hermanitos! Muito bom dia, sejam bem-vindos. Está começando mais um Na Beira do Fogo com o Eu, Topador, e junto com vocês, na verdade, essa comunidade, e todo domingo, acende o canal, liga a telinha do SBT para ver o que vai acontecer de magia aqui na nossa parrinha. Para que eles estão vendo pela primeira vez, é aqui onde a gente reproduz todas as nossas receitas, com várias técnicas, sempre tentando mostrar alguma certa simplicidade, mas que, na verdade, simples não tem é nada. Tudo tem as suas características de dificuldade, e por isso que nós estamos aqui para passar no detalhe todas as dicas do Topador, para que não perca nenhum detalhe e possa, obviamente, te aventurar em casa em fazer receitas novas como a de hoje, que vai ser este Carré de Cordeiro na elegância, com uma camadinha de gordura marmorizado, e para acompanhar ele, vai sair um vinagrete de hortelã na elegância. Além do vinagrete de hortelã, vai sair um brócolis que vocês vão se surpreender. Isso que eu acho bacana na gastronomia. E, às vezes, a gente está acostumado a comer o tal do brócolis sempre numa salada durante a semana. De repente, a gente pode estar surpreendendo os nossos convidados com um baita de um brócolis, e assim eu tentarei fazer. E, além de tudo isso, um arroz com lascas de alho frito e umas ervas frescas para saborizar e trazer todo o frescor do arroz. O que achar? Vai estar gabarito ou não vai? Aproveita que está no início do programa, que não precisa anotar nenhuma dica, e corre lá no Instagram, no arroba Entopador, e já começa a nos seguir nas redes sociais que os shows estão voltando no Rancho Tabacaraí. Já aproveita e vai lá também no arroba Rancho Tabacaraí, com Y no final, que a gente volta com os nossos shows. No dia 19, próximo agora, a gente tem também o curso presencial de Parrija, que hoje a gente vem e eu te espero lá para a gente conversar um pouco. São pouquíssimas vagas, então corre lá no Insta e fica sabendo de tudo, beleza? Dito isso, vamos puxar a nossa brasa aqui, ó. Receita neles! O que a gente vai fazer de prima, Hermanitos? Nós vamos olhar para o brócolis e vamos entender aquilo que a gente quer com este prato em específico. Então, neste caso aqui, eu olho para toda a estrutura do brócolis, olho para trás, e eu identifico uma área de cabo que eu posso cortar para deixar ela reta para ir para a planta. Ou seja, mais uma vez, e essa é uma dica que eu dou em todos os programas, é que vocês, principalmente, qualquer coisa que forem fazer, analisem-a. Formato, sentido, quantos ossos tem, tem gordura, não tem, que vai te dar mais subsídios para tu decidir o jeito que tu vai fazer. Nesse caso aqui, eu vou tentar ficar só com essa parte do brócolis para deixar ela reta. Então, eu venho aqui e vou cortar um pouquinho mais aqui, olha só, retinho. Tá? Isso aqui, topador, o que a gente vai fazer? Vamos deixar, por enquanto, por aqui. Afinal de contas, a gente tem que se alimentar toda semana, né, Hermanitos? Então, os retalhos, nesse sentido, que não são retalhos, eles ficam para a salada da semana. Hoje é o foco no carrezinho, na elegância. Então, o que eu vou fazer desse outro lado? Eu vou também emparelhar, ou seja, eu sei que eu vou perder uma parte do brócolis que vai se despedaçar, mas não há problema. Então, eu pego aqui, e aí eu vou tentar deixar reto o meu brócolis. Olha só, como é possível, esse possível, eu tenho aqui um brócolis reto de um lado e um brócolis reto do outro. Beleza? Então, o nosso prato, nesse sentido, ele vai estar sendo feito em cima deste pedaço de brócolis. E como eu já tenho uma água fervendo lá, eu vou deixar três minutos o brócolis na água. Então, como eu disse para vocês, o brócolis vai ficar ali em média cinco minutos, sete minutos, depende do fogo de vocês. Vamos analisar o carré de cordeiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Nesse momento, deixa eu parar aqui. Nesse momento, vocês me perguntariam onde que fica o carré de cordeiro e o topador? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze ossos constituem o carré de cordeiro. Olha só que bacana. Assim como o bovino tem treze ossos, o bovino ele também tem treze ossos. como eu já expliquei para vocês, oito ossos do traseiro e cinco ossos do dianteiro. Aqui, a gente tem os treze ossos na mesma peça. Ou seja, para que vocês possam entender também, aqui é a costela do animal, assim, neste caso. Então, o osso, vou fazer uma analogia para vocês entenderem. aqui, eu teria o nosso prime rib, bovino, com pedaço do osso. Se eu mantenho o osso da costela aqui do ovino, seria o tomahawk ovino. Se eu tiro todos esses ossos daqui, eu vou ter o entrecô, junto com o contra-filé de um lado. Então, para que vocês possam entender, está aqui a camada, inclusive, da gordura do contra-filé. Então, esse aqui é o carré de cordeiro. Eu vou fazer aqui uns risquinhos somente, então, somente na gordura, tá? Nos dois lados aqui, ó. e a partir disso aqui, a gente vai constituir aí o nosso carré de cordeiro. Hoje, como eu vou fazer um vinagrete de hortelã, eu vou decidir não colocar sal nesta peça. Então, eu vou assar ela sem sal. Onde que estará o sal? Nesse processo, topador, estará no vinagrete de hortelã. Ele poderia estar numa salmoura, ele poderia estar antes, ele poderia estar depois. Vocês lembram que vocês são os que decidem isso. Fato é que este corte, particularmente, tem uma dificuldade, sim. Então, nós vamos tentar, primeiro, manter ele assim, na parrige, reto, para nós termos realmente o domínio da temperatura e depois a gente vai ir explorando aos poucos as dicas aqui desse carrezinho de cordeiro. Topador, posso fazer ele já direto, cortando dois ossos apenas? Pode, congela o resto, não tem nenhum problema. São escolhas, como eu sempre digo para vocês, e aí vocês têm que ver o que fazem melhor. Então, a la parrige! Então, é o seguinte, irmãos, pode colocar um limão para segurar, caso fique caindo, que vira. O esquema é fazer aquela famosa e clássica gambiarra, que acho que logo, logo, vocês vão estar vendo um programa meio diferente, já dei spoilers ano passado, assim a gente vai indo, jogando para o ar. E agora, esse carré vai ficar uns oito minutos até atingir dez minutos a reação do malar e eu já vou mostrar para vocês. Antes de seguir, vou pegar aqui, ó, algumas lenhas e colocar embaixo da minha panela para fazer o arroz. Vou pegar aqui, ó, e assim a gente vai, ó, controlando o fogo do jeito que a gente quer e do jeito que a gente precisa. Então, está aqui a panela do arroz e o que eu vou fazer? Já vou colocar um fio de azeite aqui, para ela ir junto com o fio de azeite, já esquentando e eu poder fritar o arroz e começar. Antes de fritar o arroz, vamos para a nossa vinagrete de hortelã. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, remover só as folhas do hortelã. Não vamos querer o caule, nada, queremos apenas e apenas as folhas do hortelã. Bom, está aqui então, Hermanitos, acabou de chegar no meu ponto aqui, traz a orelha, não, ponto não tem, mas acabou de chegar aqui que é a hortelã, que eu falei oh, então aqui está a hortelã, as folhas de hortelã para o nosso vinagrete e também, irmãos, eu fiquei sabendo que hoje é o dia mundial contra o sedentarismo e óbvio que eu ia falar alguma coisa aqui para vocês, né, irmãos, porque eu já fui, uma pessoa sedentária e graças a Deus venho descobrindo a importância de caminhar, de se exercitar, de fazer coisas, né, caminhadas longas, nadar, para que a gente possa, irmãos, ter uma cabeça melhor, um corpo melhor, um trabalho melhor, criatividades melhores, então é óbvio que no dia mundial do sedentarismo o topador está convidando vocês para dar uma caminhada. então é o seguinte, aproveita, faz uma caminhada no domingão e marca o topador que eu quero ver quem é que vai estar caminhando com esse, com essa mensagem, se alguém vai correr e vai marcar o topador, porque eu quero muito inspirar vocês também em fazerem coisas boas para si próprio, então vou terminar aqui o programa e sabe o que eu vou fazer? vou dar uma corrida na hora, na hora, na elegância para comemorar esse dia mundial contra o sedentarismo, beleza? Tirando isso, vamos seguir aqui a nossa vinagrete, então vou pegar aqui umas pimentas, que vai ser uma vinagrete bem simples, mas eu quero trazer uma intensidade de sabor nela muito forte, onde? na pimenta preta com esse corte, então vou deixar bem picado o hortelã, que carré é esse, hein, irmão Zé? Eu acabei de tombar eles, olha a cor que está ficando, então antes de terminar aqui, vinagrete, brócolis, está aqui, já atingiu o ponto, então eu vou deixar ele aqui, ó, respirando, já trocou inclusive a cor dele, então ele vai ficar aqui esfriando para a gente colocar com a nossa crosta de parmesão, então aqui, jogo muito rápido, pegou o hortelã, não preciso fazer muita coisa, é uma porção, vamos jogar aqui o hortelã, eu peguei algumas pimentas pretas, eu vou jogar aqui, ó, na tábua mesmo, vou amassar com a faca, e também vou cortar elas assim, para esse vinagrete de hortelã, eu realmente estou querendo uma presença da pimenta mais forte, quem não gosta, eu sugiro não colocar este tipo de pimenta, e obviamente, colocar pouca pimenta, eu realmente quero bastante sabor e intensidade de pimenta, então beleza, se ficar algumas pimentinhas grande, tenta tirar com o dedo ou seguir até o final, neste caso aqui, já estou conferindo que está tudo no grau, pimentas no hortelã. Feito isso, Hermanitos, nós vamos colocar sal, pitadinha de sal, duas pitadinhas de sal na elegância, e nós vamos entrar com o azeite de oliva, além do azeite de oliva, pouca coisa, uma pitadinha de mel, pitadinha de mel, e aí, nós vamos entrar com o ácido do vinagrete, que vale lembrar, se for fazer com o limão taiti, não tem problema, pode espremer direto, se for fazer com o limão ciliano, a dica é espremer na mão, que vai ter as sementes. E mais uma dica, lembrando que são geralmente nas receitas para uma parte de azeite de oliva e uma parte deste vinagrete, a gente usa três partes de ácido, pode ser tanto o óleo quanto o limão ciliano ou o taiti, dependendo do como é que está o mês aí, né? Então, vou pegar aqui e vou amassar na minha própria mão, que aí eu consigo filtrar as sementes, olha só, tá? Tá aí as sementes, caiu aqui, eu vou fritar, vou fritar, vou espremer um limão inteiro, tá? E aí, a gente vai mexer aqui o nosso vinagrete de hortelã na elegância, olha só que elegância, e a gente vai compor o nosso carrezinho de cordeiro. Então, vamos deixar ele aqui intensificando o sabor, vou colocar pra cá essa sujeirinha, pegar o nosso tradicional pano aqui, vocês quase desmaiaram aí na TV também, irmão? Então, deixa a pimenta aqui, vinagrete tá pronto, o que que tá faltando? Tá faltando a gente encaminhar o nosso parmesão com o brócolis, então vamos fazer isso de imediato, fiz no último programa essa receita com batatas, e hoje irei fazer ela com o brócolis. Então, vem aqui, ó, na elegância com a faca, tirando essa parte vermelha, que não é legal, aí, ó, e aí, agora, já vamos ralar ele na elegância. Parmesão ralado, a gente vai colocar o parmesão aqui nesta travessinha, e vamos colocar aquele clássico aceite de oliva. Feito isso, misturou o queijo parmesão para trazer aquela unidade no queijo parmesão, deixa isso aqui de lado, porque agora a gente vai encaminhar o nosso arroz. Hermanitos, dá uma olhada como está ficando a parte da gordura do carré. Foram sete minutos, olha só. Vou virar. Vamos lá, então, hermanos, olha essa gordura desse carré, que elegância, estamos chegando quase na nossa terceira, no nosso terceiro prato de hoje, né, vocês veem que sempre tem, vocês acham, às vezes, olha aqui os ingredientes, ah, isso aqui vai ser barbado hoje, sempre tem muito conteúdo e muita dificuldade. Então, o que a gente vai fazer agora por testar este prato, antes de o brócolis com o parmesão, a gente vai estar fazendo o arroz com lascas de alho, que já estão aqui, que eu já acabei de descascar eles, já coloquei o azeite, olha aqui, vou colocar mais um toquinho de lenha aqui, olha só, e agora, vamos colocar o nosso arroz aqui. Seguinte, Hermanitos, dicas que a dona Suzana, minha mãe, daria, azeite de oliva, dá aquela fritadinha no arroz para deixar ele daquele jeito, e aí sim, depois, a gente entra com a água. É o jeito que eu gosto de fazer o arroz tradicional numa panelinha de ferro. Se quiser colocar uma cebolinha em um alho, antes também fica super legal. Mas, eu resolvi fazer o alho assim, Hermanitos, olha, eu vou com muito cuidado tirar essas lascas aqui de alho, é com cuidado mesmo, não adianta ter pressa. Ó, bem fininho para a gente fritar ele bem rápido ali e sair para o abraço. Então, eu vou fazer isso com todos os alhos que eu tenho aqui, e depois, obviamente, que eu vou ter que pedir um auxílio para o sabonete da água natural lá, que remove o sabor, o cheiro, na verdade, da mão dos cozinheiros. Vamos lá, então, Hermanitos. Vou colocar o parmesão com azeite de oliva na plantia, na sequência, o brócolis. Eu vou para o intervalo, na volta, eu estou montando, mostrando como vai ficar esse prato e cortando o nosso carré servido junto com a rosa. Não sai daí que é rapidão, vem comigo. Hermanito, aproveita que está por aqui, me comenta o que tu achou sobre essa receita, ativa o sino e vamos interagir um pouco, eu quero saber quais vídeos que vocês querem que eu grave aqui no nosso canal. Salve, salve, Hermanito. Estamos de volta aqui na beira do fogo com o El Topador, hoje preparando um carré de cordeiro que eu particularmente adoro fazer e comer. esse carré de cordeiro a gente está preparando ele com um vinagrete de hortelã na elegância que vai potencializar todo o sabor do nosso carré de cordeiro. Olha aqui, já estou com o alho fritinho, fritinho, em lâminas para agregar um sabor incrível ao nosso arroz e o meu brócolis já está com a crostinha de parmesão aqui na elegância. Então eu separei aqui as ervas que eu tinha mostrado para vocês, agora eu vou só picar mais intensamente essas ervas que é alecrim, tomilho e orégano. Esse sim eu conselho, aconselho a deixar ele bem picado, não fazer em muita quantidade para não se sobrepor e ficar algo muito forte. Então olha só, aqui eu quase não consigo ver o que é alecrim, o que é tomilho e o que é orégano. Essa é a ideia. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar esses três direto no arroz. Vamos aproveitar e entrar com o alho. Vou fazendo isso no final justamente para manter a crocância ao máximo do alho. mas que fica bonito fica demais. Então já vou tirar daqui tá pronto o arroz. Vamos lá então hermanos. Vinagrete de hortelã arroz na elegância. Deixei descansando o meu carré. Olha aqui. Já vou mostrar aí para vocês antes. Eu vou pegar aqui o meu brócolis para a gente começar a montar o nosso prato. Deixa eu tirar aqui. E agora vem ele o nosso querido carré de cordeiro. Dá uma olhada. Olha só. desfrutem o carré de cordeiro extremamente assadinho. Todo ele em reação de mailar ainda. A ideia é que ele ainda esteja um pouco rosado. Então enquanto eu monto a sequência do meu prato eu vou descansar essa peça por um minuto para ela reorganizar o líquido e a água dentro dela. vamos lá então hermanitos. Olha aqui o nosso prato está aqui. Primeira coisa eu vou acomodar o nosso brócolis que ocupa bastante espaço e agora eu vou colocar aqui esse arroz maravilhoso. Olha só que categoria para os amigos. Vocês não vão querer fazer outro arroz mais hermanitos. Olha só que cuidado aqui. Olha aí hermanitos que categoria ficou esse prato. Experimentem se aventurar. Não tem um ingrediente troca. Sempre há uma adaptação na receita e a gente adora estar aqui fazendo coisas inéditas para vocês para que a gente possa se aventurar na arte e na terapia do bom churrasco. Que não deixa de ser uma forma também da gente ir contra o sedentarismo. Então não lembra nesse dia de hoje dia mundial contra o sedentarismo bota aquele tênis e começa o projeto que não é para amanhã é para hoje. Beleza? Espero vocês no próximo domingo aqui no Na Beira do Fogo. um salero para o costado despierta um rico sabor só como se for asado pelas mãos do topador só como se for asado pelas mãos do topador do topador do topador do topador do topador do topador do topador